Para de acusar velho, para de acusar Seis dois para dar os praxe Ó, vamos pegar os dois aí para vocês Vamos pegar os dois para vocês Caga aqui para ver se você está com verme O que você tem? Sacanagem Dá certo? Veja bem Eu nunca vi isso aí Sabe por que? É, não Ele é o primeiro dia para expulsar O que? Ah, mas deu um soco ali Não foi gol não Lógico que foi gol Falou tanto assim ó Ó, Davi jogando bola Aqui no Clube Esportivo Naviraiense De Naviraí, Mato Grosso do Sul Hoje, véspera do jogo contra o Águia Negra Da cidade de Rio Brilhante O que? Corta Vai pra lá Do esquerda agora O outro, ponto O outro, o outro pé Não, com a mão não Um pé Corta O que é isso? Não, aqui ó Chuta Davi, chuta a bola Davi Esse bicho é desanimado O seu negócio vai ser estudar Futebol sofre muito Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tu não vai jogar futebol não? Vai? Vai não Sofre muito Agora eu vou ser o meio atacante Jogador do lado de campo Vai ser o curisco Vai ser polícia Não, polícia não, pelo amor de Deus Já chega o vô dele Vamos Davi Onde você vai? Vem aqui Vem cá Davi E Davi, velho Joga Chuta meu filho A mão não E aí pessoal Vamos se inscrever no canal Dar um like Compartilhar Davizinho agradece Um abraço Fico com Deus Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo